Segundo a Organização Mundial de Saúde, o sedentarismo é o quarto maior fator de risco de morte no mundo. Isso traz um alerta, é preciso movimentar-se. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o gerente de academia, Lucas Camacho. Seja bem-vindo ao AmazonSight. Lucas, essas promessas de início de ano, de começar a se exercitar, acaba se refletindo mesmo na movimentação em academia? Com certeza. No mês de dezembro a gente vê uma queda, principalmente aqui em Porto Velho, que as pessoas vão procurar alguns pontos turísticos, né? Então, diminui muito o ritmo aqui de frequência dos alunos. Mas, começando em janeiro, vem aquela velha promessa, né? Não, ano que vem eu vou começar a treinar, vou começar a fazer dieta. E nós vemos que dá um aumento muito grande na matrícula, na universidade de alunos. Que quais são as principais dicas para quem quer voltar e aqueles que querem iniciar a prática de exercícios físicos? Bom, para quem quer voltar, voltar no esporte que ela pratica, né? Se faz musculação, continuar. Mas, eu acho que é mais recomendável falar para quem quer iniciar. Porque, geralmente, se as pessoas são sedentárias, vamos iniciar com o esporte que elas gostam, né? E também, não começar já com uma intensidade muito alta. Começar bem devagar, atendendo as recomendações dos professores, que vai dar certo. E quais são os principais exercícios procurados por homens e mulheres? Então, por homens, aqui no clube, a musculação, né? Ganha em disparado, mas também tem futebol, que o pessoal procura muito, a natação. Já as mulheres, elas também procuram musculação, mas grande maioria também vem procurar nossas aulas de ginástica. Porque, em grande maioria, são só mulheres que fazem. E é bem divertido. E quais os benefícios de praticar exercícios, né? Bom, isso é inúmeros, né? Todos sabem dos benefícios, mas, eu acho que o principal é a nossa válvula de escape, né? Hoje em dia, como está muito corrido, muito estressante, aqui acaba a gente tirando esse estresse. E ficando mais relaxado e também fazendo interação social, né? E tem diversos outros benefícios, né? Obrigada pela sua participação. Vanessa Moura, de Porto Velho, Rondônia, para AmazonSat.